Érico, qual é o melhor momento para entrar na fórmula de lançamento? Sou muito suspeito para falar. Hugo, o melhor momento para entrar na fórmula de lançamento é há 5 anos atrás. Segundo melhor momento? É agora, porque você tem que começar essa jornada uma hora ou outra, você vai plantar essa árvore quando? Mas assim, agora tem o pior momento. Qual? É amanhã. Porque amanhã é... Nunca. Amanhã é nunca, a gente conhece muito bem essa parada. Então assim, eu tenho pouco apego se você vai entrar agora, se você vai entrar depois, eu tenho pouco apego. E o fato é que se você já está assistindo um vídeo raiz meu, e talvez não chegou no raiz, mas se você chegar no final desse vídeo, eu sei, eu sei que eventualmente eu te tenho. Eu sei que você pode... De repente, umas pessoas demoram mais, outras menos, para ver aquela coisa. Outras pessoas vêm, mas demoram mais ou menos para ter coragem. Outras pessoas vão esperar uma circunstância mais complicada para ter a coragem. No caso do Peter, passado foi ele ter ficado sem dinheiro nenhum. Fazia um tempinho que ele já namorava a fórmula, igual a você. Então, esse exemplo, essa hora vai chegar. Uma hora que você... vai chegar essa hora. Então, eu tenho pouco apego a isso. Então, a questão da... Não estou com pressa, né? Eu não tenho pressa nenhuma. O que eu falo é o seguinte. No ano de... desde maio de 2020, a gente acelerou... O JP costuma falar, acho que eu vi alguém falar que o JP falou, e agora o JP falou, né? Não sei se ele falou não, mas enfim. Que a gente acelerou cerca de 3 a 5 anos em um. Esse mercado. É, não é estranho. Eu acho que ele falou mesmo. Quem tinha preconceito com o produto digital, muitos... tem muito pouco preconceito. Muito menos. Muitas pessoas que estavam no mercado físico foram obrigadas a entrar no digital de uma maneira ou outra. Nem cerca de parte. E mais importante, não é nem o preconceito do usuário, né? Do empreendedor. Mas sim o preconceito da audiência. A gente está vivendo uma audiência que está aberta ao digital. Bem mais aberta ao digital. Até eu fiquei mais aberto ao digital. Meu próprio evento ao vivo no final do ano foi virtual. Coisa que não seria se não... Se não fosse esse momento que a gente vive. Eu não fiz nenhuma masterclass ao vivo, né? E sabe-se lá se eu vou fazer? Presencial, né? Presencial. E sabe-se lá se eu vou fazer? Talvez uns lançamentos eu ainda faço. Mas eu não sei se eu vou fazer aquela... aquele tour de cidades, não. Porque talvez seja um custo de oportunidade pra mim. Fazer o digital seria mais... Então, assim, o que eu quero dizer é que quando é que você quer começar a plantar essa árvore, sabendo que ela não é instantânea? O melhor seria dois anos atrás, pra fazer um 6 em 7. Cinco anos atrás, talvez, pra virar a faixa preta, né? Em média. Eu não tenho ainda essa média que eu não acompanho meus mentorados há tanto tempo assim. É. Então, eu sei que no ano passado, nove por cento deles fizeram. Faixa preta. Dois milhões por ano, trinta e nove por cento, 6 em 7. Por aí, tem uma galera que fez dinheiro, mas não fez necessariamente 6 em 7. Mas, assim, eu não tenho essa pressa. Não tenho essa pressa. Mas eu consideraria muito agora, porque agora tá um terreno muito fértil pro digital. A gente tá... Tá... Quando eu cheguei, tudo era mato. Já não é mato agora. Mas não tá desenvolvido. Não tá uma cidade ainda consolidada. E as oportunidades são mais fáceis quando o mercado tá começando. É muito mais fácil. Tem menos concorrência, um monte de coisa. Apesar de que eu não sabia... Na verdade, as pessoas ficam... Cara, será que também não tem mais concorrência? Porque agora o digital tá em alta, tá todo mundo indo pro digital e tudo mais? Todo mundo é uma vírgula, né? Todo mundo é aquela coisa que quando a pessoa fala todo mundo... Eu acabei de te falar, no podcast passado, Eu tenho usado cerca de cinco ou seis produtos que eu tava interessado em comprar E não tem um Erico Rocha lá. Um Erico Rocha no sentido de produção de conteúdo. A gente falou de gestão. Dei um exemplo da Anne Mary Pratt, que ela não produz conteúdo ainda. Eu não conheço alguém que produz no nível que eu produzo. Você falou de bike, né? De mountain bike. Eu falei de wake surf. E música. A gente ainda tá... A gente ainda tá nos tempos primários disso. Existem poucos Erico Rocha, no nível do Erico Rocha, no sentido de produção de conteúdo. Ainda pro digital, ainda muito pouco. E a sede por conhecimento é quase infinita. Porque conhecimento, você não vem de conhecimento, nem educação. Você vem de tempo. E quando você passa um conhecimento pra alguém, você economiza o tempo dessa pessoa naquela determinada ação. E quando é que as pessoas vão querer aprender, parar de aprender mais? Não vão. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. O homem hoje coloca a gente na lua. Hoje, né? Em 1969, ele parou por aí? Não. Agora ele quer colocar alguém em Marte. Quando colocar alguém em Marte, ele vai querer aprender, parar de conhecer? Não. Ele vai ter outros desafios. A natureza do humano é isso. Quanto mais ele aprende, mais ele quer... Aprender. Aprender. E não tem como você saber tudo. Porque não dá tempo de se aprender tudo. Então, eu acho que a gente tá vivendo o começo de uma era de uma descentralização da educação. No começo lá da Revolução Industrial, centralizou-se a educação, né? Nas instituições. E eu acho que agora tá mudando. A gente tá centralizando a educação naquilo que a gente quer aprender com... Talvez o melhor cara do mundo, não o melhor cara da cidade. Porque eu não preciso ter uma escola pra eu ouvir o cara. Eu entro na internet e ouço o cara. Você quer aprender sobre seis em sete? Uau! Tá aqui. Se você quer aprender sobre guitarra, vai lá com o curso do Peter, que eu entrevistei ontem. Às vezes você tinha que participar de um camp ou de um curso presencial. Porque ainda tinha uns caras bons que não dava aula na escola, mas dava aula no curso presencial. E às vezes ele era lá em outra cidade, em outro país. Eu acho que as universidades estão em sério perigo de vida. Antigamente era óbvio. Eu não sei se é um sério perigo de vida. Eu não acho que elas vão acabar. Não no curto prazo, mas... Não acabar. Mas eu acho que elas... Tem muita gente que já não... Olha pra universidade como uma coisa tão óbvia. Eu sou um. Culpe-me ou não culpe-me. Eu não faço questão. A não ser que seja pra uma coisa que... Seja necessário. Se ela vai ser médico, aí ainda é necessário, né? Essa educação formal. Mas pra fazer seis em sete não é. E algumas pessoas não precisam ir lá pra encontrar uma profissão pra sobreviver. Não é mais, talvez, o meio mais óptimo. Dito tudo isso, eu acho que tá acontecendo uma revolução agora e é super bom você surfar uma revolução de forma íntegra.